Vale mais do que o luar Vale mais que felicidade Vale mais que o mundo aos pés Vale mais que você Da aliança das marés Vale mais que festejar As vitórias das azuis Vale mais que fascinar Pelos cantos as multidões Tira um abraço, um lampejo Vale estar com você Em vez de qualquer um beijo Por mais que o tempo vá A solidão não vai pensar em luz É o Brasil que é prazer Se a luz não está acesa E os copos ganham luz Quem já nos viu, percebeu E entendeu porque é ela Alô, Robson Vem a noite Nesse mar de dor Que essa paixão Vai calar nossa voz Que ilumina um pouco o meu interior Pra que eu talvez de longe Possa perceber E ver que ainda resta a chance no amor Talvez um doce gosto do prazer Tô precisando entender Porque o nosso beijo Não encontra o carinho Porque nossa paixão Vive só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já está em close É pura solidão É pura solidão É pura solidão É pura solidão Eu sei que o sol Vem com brilhar E ao escurecer Essa luz se vá Para dentro de nós Que ilumine um pouco o meu interior Pra que eu talvez de longe Possa perceber E ver que ainda resta chance no amor Talvez um doce gosto do prazer Eu tô precisando entender Porque os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Vive só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já está em close Hoje já está em vazio É pura solidão Eu tô precisando entender É pura solidão É pura solidão Porque o nosso mundo Hoje já está em vazio É pura solidão Eu tô precisando Eu tô precisando entender Só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já está em vazio É pura solidão É pura solidão Gente, já que a gente tá nessa vibe de década de 90 Noventista pra caramba Pô, querido Rapaziada do Sueto Alô Sueto Com a nova formação Mano, eu adoro essa música E me pediram bastante Pô, vamos fazer a live Canta essa música aí pra gente Então década de 90 Mas outro sucesso Que a gente tirou essa onda aí, né? Alô, Niva Isso aí Muito e muito O dia o vento dos areais Ora as flores A bailar Um mar de sonhos reais Nem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Se resume em paz Se sacia no medo Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a loucura O desejo e a loucura O suor e a formosura De uma límpida mistura De amor O sonho O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o anseio de brincar E soa natural 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 No mar de sonho Fortalece o anseio de brigarmos Até o final E soa natural Estar no gene De sagrado E soa natural Fazemos que então Valeu 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 Vamos, vamos, vamos